Pessoal, eu estou dentro do Supermercado Praia, vim fazer as minhas compras para esse final de ano. Você que está acompanhando a gente aí, você pode ter certeza do seguinte, o Supermercado Praia se preparou com produtos e serviços e qualidade e preço para o senhor e para a senhora. Às vezes você está aí navegando pela internet, está vendo esse vídeo, vou te contar o seguinte. Aqui no Supermercado Praia, na Avenida João Camilo de Oliveira 2, em frente à passarela, mesmo em frente à pracinha, você tem aqui um supermercado que você tem produtos dos mais diversos. Tudo que você precisa, é mais do que um supermercado, é um armazém. Porque aqui você tem produtos, olha só, eu gosto muito de mostrar essa prateleira aqui, sempre que eu venho aqui eu venho nela, porque ela é prateleira assim, eu falo assim, do rápido, né? Você precisa aqui, ó, salsicha, ervilha, milho, você tem aqui tempero pirata, pomarola, que eu adoro pomarola, você tem aqui macarrão, aqui é massa de ovos, aqui macarrão de letrinha, nem sabia que tinha para a meninada, olha só para a meninada aqui, é macarrão de letrinha Vilma. Eu lembro de mamãe fazendo isso para a Michele, né? Então, meu amigo, você vê que macarrão de várias qualidades, várias condições, e eu sempre digo para você o seguinte, com R$10, você faz uma compra grande aqui no Supermercado Praia. Você sabe por quê? Eu tenho aqui macarrão de R$6,99, eu tenho macarrão aqui de R$4,99, isso mesmo, R$4,99. Você compra um macarrão de R$4,99 e uma sardinha, vem cá para você ver a sardinha aqui, ó, aqui, Gomes da Costa, a boa aqui, né? Você tem ela na promoção aqui, acabou o seu problema. Você tem macarrão, você tem sardinha, você tem o almoço para todo mundo aí, você pode ter certeza disso. Ketchup, marcas Reiss, predileta, você tem aqui anchieta, palmito também, que eu adoro. Então, assim, o seu final de ano, a sua festa de final de ano, de Réveillon, né? Ela é completa aqui. Vamos lá nas bebidas, você vai ver que as bebidas que o pessoal preparou para a gente aqui, porque às vezes você está preocupado, eu vou comprar cerveja, refrigerante, você tem aqui a vontade, muito, né? Agora, as bebidas, vem cá comigo, para eu te mostrar aqui, ó. Já vi um vinho que eu adoro, Pérgola, eu adoro esse vinho aqui, ó. Tem ele branco agora também, vou levar. Então, você tem aqui, ó, várias bebidas por Réveillon, você tem aqui para tudo, você tem aqui, qual que é essa aqui? Selvagem, Campo Largo, você tem as tacinhas, que são muito importantes. Cantina da... Olha que lindinho esse aqui, gente, olha. Cantina da Serra, vidro pequenininho, olha. E está baratinho, o preço está muito bom. Cantina da Serra, do Cave, né? Todas essas bebidas preparadas, então, para o seu Réveillon. Então, você que está me ouvindo, em qualquer parte do planeta Terra, mas especificamente aqui em Itabira, no bairro Praia, Colina da Praia, né? Aqui no Jardim das Oliveiras, no Moncejo, qualquer bairro que você estiver, venha no supermercado Praia, porque o pessoal aqui preparou um Réveillon de preços baixos para você. Você vai ter preço, qualidade e atendimento, viu? Ah, você quer carne? Tem aqui um mini açougue também para você. Tem ali um mini sacolão. Aqui, vem cá comigo para você. O que é isso? Aqui, ó, semente de girassó, que maravilha. Opa, corre, filho. E aqui, ó, você tem aqui carnes, olha, eu estou vendo aqui bacon, frango, estou vendo esse queijinho aqui, que delícia, olha. Queijinho do Serro, artesanal. Estou vendo aqui mortadela, tudo isso preparado para o senhor e para a senhora aqui no supermercado Praia. Então, nesse fim de ano, nessa sexta, nesse sábado e nesse domingo, corra. Que produto que é esse aqui? Deixa eu ver aqui tudo. Ah, é macarrão instantâneo. Olha, legal demais a conta, viu? Muito bacana. Então, nessa sexta, nesse sábado, nesse domingo, tá? Final de ano, você vai ter um bom final de ano. Eu desejo você boas festas, desejo que você comemore. Mas se for beber, não dirije. E se for dirigir, não beba. Mas se for comemorar o Réveillon, pode vir. Aqui tem biscoitos também, uma quantidade grande de biscoitos. Pode vir para o supermercado Praia, está preparado para a senhora, para o senhor e para a senhora. Eu fiz questão de vir aqui na sexta-feira, hoje é sexta-feira, para dizer para você que hoje, sexta, amanhã, sábado e domingo, está aberto. Então, você pode vir. Tem biscoito, tem chocolate. Olha, bombom garoto, gente. Olha o preço bom aqui do bombom garoto. Olha, mate leão. Do lado de cá, você tem musculon, gelatina. Ah, olha que delícia. Canudinho. Eu vou levar. Ah, eu adoro. Eu estou num trem com doce, gente. Não sei o que é isso. Canudinho e o doce de leite aqui, cocada baiana. Nossa, que delícia, viu, gente? Está muito bacana. Então, venha. O supermercado Praia está de portas abertas para você. Gelatina aqui, mesma coisa. Nesse final de ano, aproveita. Aproveita que hoje, sexta-feira, até lá para as oito horas da noite, amanhã, sábado, o dia inteiro, viu? No domingo também, último dia do ano. Fechar o ano com chave de ouro aqui no supermercado Praia. Porque aqui você tem preço, qualidade e atendimento. Eu vou encerrar o vídeo, mas eu estou vendo aqui geleia. Ah, que delícia. Eu sou do tempo da geleia de Mocotó Colombo. Que delícia, né, gente? Supermercado Praia. Avenida João Camilo de Oliveira 2, mesmo do lado da passarela, em frente aqui à pracinha. Você pode vir nesse final de semana, aproveitar, fazer suas compras. Eu estou vendo aqui, ó. Hum, tem jeito. Goiaba, né? Uma goiabada gostosa com queijinho. Que maravilha. Então, ó, supermercado Praia, em frente à passarela. João Camilo de Oliveira 2, em frente à pracinha. Pode vir, porque aqui você vai ser bem servido. Tem tudo que você precisa para o seu Réveillon. Então, aproveita e vem. Vem que nós estamos esperando você aqui. Supermercado Praia. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.